Já estou aqui sentada a postos ao lado da minha entrevistada, minha convidada, amiga já, né? De tantas pautas que a gente já fez juntas, né Humberto? Seja bem-vinda. Verdade, obrigada pelo convite, é sempre um bom estar aqui com você na sua casa. Literalmente, super em casa, viu? Obrigada por ter vindo, sempre um prazer falar com você, adoro falar sobre saúde, acho que vacinação nunca antes foi um tema tão pertinente como a gente tem visto aí nos últimos anos, mas hoje a pauta não é Covid, quer dizer, é, daqui a pouco a gente vai falar de Covid. Mas vamos começar sobre influenza, porque nem chegou o inverno, estamos no outono e a gente já está se preparando aí para um período em que há maior circulação viral, que é o inverno. Daí que a campanha contra influenza e também contra o sarampo está acontecendo agora. Exatamente, Tati, é isso mesmo. Nós trabalhamos com vacina, vacina é prevenção, a gente tem que pensar antes que o problema aconteça. E a moral da história da vacina da gripe é exatamente essa, que a gente consiga imunizar a nossa população alvo antes da chegada do inverno, que quando ele chegar a gente já vai estar protegido, né? Se Deus quiser. Humberta, e nesse primeiro momento, né, a campanha vai ser dividida em duas etapas. Eu comentei que idosos e profissionais da saúde recebem agora. E depois, e os outros grupos? E quem não faz parte de grupo nenhum? Quando que é a vez desse morador? Este ano, Tati, nós vamos estar atendendo apenas os profissionais de saúde e os idosos no período aí do mês inteiro de abril. Apenas no mês seguinte, mês de maio, que vai estar abrindo para os demais grupos que também são prioritários. Aí entra todos os grupos que nós já conhecemos, né, os professores, os portadores de alguma comorbidade, né, todos os demais grupos que contemplam aí a vacinação. E esse ano, a novidade, é o portador de deficiência permanente. Esse grupo entrou também este ano. As crianças, que já é o nosso público antigo, então, na verdade, eles só serão atendidos mês que vem. Agora, aquelas pessoas que não fazem parte do grupo, essas têm que aguardar mais um pouco, chegar mais para o finalzinho da campanha, que aí no final, tendo doses disponíveis no município, a gente acaba conseguindo abrir e atender todos que têm interesse. A vacinação começou ontem, temos aí pouco mais de 24 horas de campanha. Como é que foi o saldo do primeiro dia, esse primeiro dia, um e meio que temos aí de campanha? É, nós fizemos o lançamento oficial da campanha lá na central mesmo, de imunização, né, ali na Lagoa. E nós atendemos de manhã e à tarde na Lagoa. Nas unidades, por uma questão de logística de distribuição, nós só conseguimos atender na parte da tarde. E ontem nós atendemos ao todo 238 pessoas, tanto idosos como o profissional. A gente percebe, assim, que a procura ainda foi bastante pequena, né, na hora que nós abrimos o serviço na imunização, tinham cinco idosos ali aguardando, mas foi bastante tranquila. Então, assim, acho que o pessoal ainda não está atento à data, mas já deu início. Então, ontem nós fechamos aí com esse saldo. Esperamos que até o final da semana a gente tenha um êxito maior de adesão, né? E a gente recebeu já uma parcela dessas doses. Quantas que vieram? Nós recebemos 8 mil doses da vacina. Valor expressivo. O nosso público, para esse primeiro mês, né, esse primeiro momento, são 14 mil idosos e 3.200 profissionais da saúde. Então, 8 mil dá aí para a gente se divertir por umas duas semanas, né? Então, a gente está aguardando a nossa clientela aparecer para tomar. Só que a central só funcionou ontem. Agora é só postinho de saúde. Exatamente. A vacina está descentralizada nas unidades de atenção primária, que é justamente onde a população está, né? É o posto mais perto da sua casa. Então, é onde a população quer ser atendida, quer ser acolhida. Então, na verdade, a vacinação, ela foi descentralizada para as unidades de saúde. Legal. Humberto, eu falei que eu não ia comentar sobre Covid, mas não tem como, né? Vacinação e Covid andam juntas lado a lado. Na semana passada, nós noticiamos sobre um mutirão entre as secretarias de saúde e de educação para levar a vacina dentro das escolas. Nós, inclusive, acompanhamos o trabalho durante a manhã em uma das escolas lá no Novo Oeste. E a gente percebeu que estava tendo, de fato, uma adesão em 2.200. Esse foi o total de doses aplicadas. É um número que superou a sua expectativa? É, Tati. Na verdade, a parceria entre saúde e educação é realmente uma parceria muito boa, uma parceria de grande valia que dá grandes resultados, né? Nós estávamos aí fazendo há mais de mês a vacina na clínica da criança com uma adesão bastante pequena. Fomos em três escolas aqui do município, tanto escolas municipais como na Escola Estadual Afonso Pena, nós estivemos atendendo no período antes do início das aulas. A adesão realmente foi muito baixa. E nessa semana passada, como você comentou, já iniciado o período de aula, nós tivemos aí, vou até dizer, o acolhimento da educação que nos acolheu nas escolas. Eu agradeço muito tanto a secretária como a toda a equipe da educação, que é um trabalho em equipe mesmo, né? Que nos atenderam, que nos ajudaram. E nós conseguimos ter essa adesão. Foi realmente muito boa. Pais que estavam resistentes ainda em estar levando, acabaram encaminhando o termo de consentimento, permitindo aí que seu filho fosse vacinado contra a Covid. E graças a isso, hoje nós estamos com 49,5% das nossas crianças nessa faixa etária de 5 a 11, vacinadas já com a primeira dose. E é um valor que praticamente dobrou, né? De quando a gente estava na semana retrasada. Nós estávamos aí com sofríveis 40%. Hoje nós já estamos com 50%, praticamente. Vamos engrossar essas estatísticas, né? Vamos alavancar esses números. Humberto, ainda falando aí sobre crianças, adolescentes, adolescente, essa faixa etária, tem uma vacina, que é a da HPV. A gente vem falando muito sobre Covid, Covid, Covid. Agora a gente vem falando intensamente sobre influenza com o início da campanha. Sarampo pega uma carona também. Mas e o HPV? Que às vezes fica escondidinho, tímido. Como que está a cobertura aqui? Quando a gente fala em vacinação, a gente acaba assim, associando muito à saúde da criança, né? A vacina é coisa de criança. Então a gente percebe que o calendário básico ali, que é até dois anos, um ano e três meses, os pais levam bem certinho, a criança, a adesão é até muito boa. Embora nesses dois últimos anos de pandemia, nós tivemos aí uma cobertura sofrível para doenças de grande valia. Como, por exemplo, para a poliomielite, que é a parálise infantil, nós fechamos 2021 com 76%, sendo que o mínimo preconizado é 95%. Então é preocupante. Mas quando a gente fala da criança, a adesão ainda é melhor, né? Das vacinas do calendário básico. Já o HPV é lá na adolescência, então fica ali um período longo sem procurar unidade para estar vacinando. Tanto que as crianças começam com nove anos e os meninos com 11, né? Para o HPV. Então a gente está também com uma cobertura bastante baixa. nos meninos nós estamos até melhor, estamos com 23%, com as meninas nós estamos com 19,5%. Isso eu estou falando de um público de 5 mil meninas, que é essa idade, né? De 9 a 14, e 3 mil meninos, quer dizer, um público pequeno nessa faixa etária. E a gente está com essa cobertura de 23% para os meninos, 19,5% para as meninas. O que realmente é baixo, visto que o HPV é uma vacina extremamente importante, que ela vai prevenir a doença, né? Que é o câncer, ou no colo de útero, ou no caso do menino, câncer de pênis, por exemplo, na vida adulta. Então a prevenção é realmente nessa infância aí, a partir dos 9 anos. E vocês se mobilizam, se articulam para fazer alguma ação, semelhante ao que a gente viu recentemente com o COVID? Tati, nesses dois anos a gente sobreviveu, né? Ao COVID e as demais situações. Então nós não fizemos nenhuma atuação pontual para a vacinação do HPV, não. Nós fizemos quando foi instituída a vacina, em 2014, a gente sempre está indo nas escolas. Então, na verdade, nesses dois anos, né? Não teve aula presencial. Então alguns fatores dificultaram esse trabalho em campo nosso. No momento estamos focados na vacina da gripe, né? E do sarampo. Então, assim, a gente espera que a população não se procure para tomar o HPV, porque por enquanto nós não temos a previsão de estar voltando para a escola só para atender o público adolescente, não. E está muito pulverizado, né? São muitas escolas, né? Está muito diluído esses adolescentes. Sim, só do município nós temos 38 escolas, né? Seria difícil. É mais fácil que cada um vá do que o contrário. Nós atendemos 10 escolas na semana passada, das 38. Então a gente realmente não tem perna, né? Para ir em todos. Então a gente pede, faz o apelo aqui para que esse público procure a unidade. Porque ele não consegue enxergar uma coisa que vai fazer bem a ele quando ele tiver 40 anos, né? Humberto, mas você acredita... Hoje ele tem 10 anos, então a gente tem que trabalhar com prevenção, tem que pensar antes. Exatamente. Mas você acredita que o HPV está ainda associado àqueles mitos, àqueles tabus de que é um tipo de vacina que incentiva o início da vida sexual precoce? Olha, Tati, eu acredito que no começo até a gente poderia estar associando isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, nesses dois anos que as nossas crianças, os nossos jovens aí ficaram guardadas em casa, eles tiveram acesso à comunicação, à internet, assim, uma coisa incrível que nós não vimos aí nas últimas décadas, né? Você que é da área da comunicação, você deve ter percebido isso muito bem. Então hoje eu não acredito mais que seja essa visão, não. Os pais realmente eles estão mais atarefados, não tem o tempo, a questão do horário, o trabalho, não consigo, enfim, acho que são outros fatores. Eu acredito que esse tabu a gente já está conseguindo vencer. Até porque os meios de comunicação levam a informação de qualidade positiva e o HPV hoje, a vacina do HPV está associada realmente à prevenção, não mais à questão do início da sexualidade. Isso é uma questão interna das famílias e a gente acredita que esse primeiro tabu, acredito que nós já vencemos. Que bom, fico feliz. Humberta, para encerrar, a vacina do HPV, ela é obrigatória, assim como a do sarampo, que faz parte da tríplice viral, que é obrigatória para as crianças? Ótima pergunta, Tati. Você sempre adora fazer essas perguntas pontuais, né? Vamos lá. Sempre me questionam essa questão da obrigatoriedade. E quando a gente falou do Covid, que nós somos muito questionados também por isso, eu sempre digo o seguinte, legalmente não há nada escrito na legislação brasileira que obrigue o cidadão a tomar vacina contra o Covid. O que nós temos é uma regulação do mercado de trabalho que o empregador, ele coloca. Ó, se você não tiver as vacinas em dia, você não vai trabalhar. Então, a iniciativa privada, ela tem os critérios de contratação. Se ela coloca a carteirinha em dia como um critério, quem quer se ingressar naquela empresa tem que se enquadrar aquele critério, né? Ela não é obrigada, ela é regulada pelo mercado de trabalho. Quando a gente fala das vacinas das crianças, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que ele prevê o direito dessa criança de receber a vacina. Então, os indivíduos até 16 anos, eles estão ali, vamos dizer assim, eles estão protegidos, eles estão previstos no Estatuto e é um direito deles. Então, a partir do momento que ele não é levado, porque até 16 anos, eu não vou nem dizer uma criança, né? Mas o indivíduo até 16 anos, ele legalmente não responde por ele, ele tem que ser levado pelo seu responsável. Então, ele tem sim o direito e se o responsável lhe negar essa vacina, está negando o direito à saúde daquela criança. Então, as vacinas do calendário básico, elas são sim obrigatórias para as crianças. Nós estamos falando de uma questão sanitária, de uma questão de saúde pública, mas quando a gente fala da questão legal, o Estatuto prevê que ele tem sim o direito e aquele indivíduo que lhe tolir desse direito está infringindo o Estatuto, está infringindo a lei. Então, é sim um direito do jovem, da criança, do adolescente e os pais, os responsáveis por ele, têm que lhe garantir esse direito. Visto que a vacina está disponível nas unidades de saúde, há livre demanda, é só chegar e tomar. Então, esse direito tem que ser exercido, sim. Maravilha! Muito categórica, muito esclarecedora. E não, tem desculpa, né? Leva a criança, leva o adolescente, vá você, se você tiver a faixa etária apropriada, vai tomar influenza, vai tomar sarampo, vai tomar HPV, vai tomar Covid, toma tudo. Humberto, obrigada, foi um prazer te receber aqui em casa, volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, é um prazer, me sinto super bem na sua casa, sempre que precisar estamos conversando. E as unidades estão, então, abertas, disponíveis aí para o atendimento, né? Estamos esperando esses 14 mil idosos, né? Mais os trabalhadores da saúde, tanto da rede privada, como da rede pública. Então, aquele funcionário que trabalha na farmácia, ela é uma instituição de saúde, então, ele tem, sim, o direito à vacinação. Então, não é só para quem trabalha em unidade da saúde pública, não. A vacina está disponível a todos os profissionais da área da saúde, basta levar aí uma identificação. Maravilha, não vejo a hora de chegar a minha vez, né, Humberto, obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, na volta tem mais A Casa Sua, fica por aí.